E agora você vai ver aqui no Gazeta Alerta, material que mostra o que é uma agressão ao meio ambiente. Peixes estão morrendo em um lago localizado em um parque urbano do bairro Eldorado. Os moradores das redondezas reclamam da falta de manutenção no parque. E por outro lado é visível a falta de consciência de alguns moradores que teimam em jogar o lixo dentro do lago. Mas quem vai mostrar este desrespeito com o meio ambiente é a repórter Gislaine Vidal. Gislaine é com você. Nós estamos no bairro Eldorado e aqui em uma das margens da estrada do São Francisco começa o parque urbano Vale do Açaí. A fachada a gente vê um ambiente muito propício para uma caminhada, para um divertimento familiar, por um programa de final de semana. Só que nós viemos para cá para relatar uma situação nada agradável. Segundo os moradores, há cerca de três dias eles vêm notando que a população de peixes desse lago está morrendo. Segundo eles, por vários fatores que nós vamos conversar agora com alguns desses moradores e vamos poder entender mais. Mas principalmente com relação à conservação desse lago, que faz parte, que é uma das essências desse parque. Nadir, vocês acreditam que, por exemplo, o lixo e essa pasta que cobre aqui essas águas são a causa da morte dos peixes? Com certeza, porque antes não tinha essa pasta, os peixes estavam em tudo normal. Depois que apareceu essa pasta aí, começou a dar três dias, apareceu esses peixes que começaram a morrer. Onde a gente está precisamente aqui, a gente vê alguns desses peixes que a Nadir está falando aqui, mortos realmente. E vocês acreditam que está faltando oxigênio para eles, é isso? Está faltando oxigênio. Gente, pelo amor de Deus, a gente está pedindo aqui a população aqui do parque, aqui do Vale do Açaí, gente, pelo amor de Deus. A gente quer uma solução para isso aqui, ó. A gente queria que fosse uma população mesmo cuidar disso aqui, entendeu? Uma pessoa responsável, no caso, especificamente para isso? Justo, a gente queria uma pessoa responsável para ficar cuidando disso aqui. Tem que ter uma pessoa responsável. E diz uma coisa aí da prefeitura, ou seja, quem for responsável por cuidar disso aqui, tem alguém que vem de vez em quando aqui para prestar algum tipo de serviço para conservar esse ambiente? Até agora não veio ninguém, veio só limpar aqui a redoc do açude, mas dentro do açude não veio ninguém limpar. Aqui do bairro Eldorado do Parque Urbano do Açaí, Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta.